Quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer, que é pra sempre, isso é amor, ou uma doce mentira, baby. Mas quando está é só, sem morte de amor, rolando na cama, chama o meu filho. Eu não quero tocar em você, oh baby, e fazer teu jogo vai me deixar louco. Sei que você pensa, o amor é do seu jeito. Coração quebrado e orgulho inteiro, amar assim, jamais dizer adeus, já não. É mais, a grande surpresa, viver assim, a se morder de amor. Eu não quero tocar em você, oh baby, e fazer teu jogo vai me deixar louco. Coração quebrado e orgulho inteiro, amar assim, jamais dizer adeus, já não. É mais, a grande surpresa, viver assim, a se morder de amor.